Fala galera, Miguel Sirico aqui, bem-vindo ao Zair. E afinal, que porra é essa de Zair que eu tanto falo e ninguém entende o que é o Zair afinal? Fica aí que eu vou explicar, vou resumir rapidinho o que é o Zair. Olha o molecada. Então, o primeiro contato que eu tive com essa expressão Zair foi no livro do Paulo Coelho. Esse livro conta a história de um casal, onde o cara é um escritor super bem-sucedido e a mulher, do nada, resolve deixar ele. Ela pega e desaparece, vamos dizer assim. E aí ele fica obcecado por tentar entender o porquê que ela deixou ele e fica o livro inteiro tentando reencontrá-la pra conversar e entender. Já que ele é um cara tão bem-sucedido, um exemplo de pessoa, vamos dizer assim. E mesmo assim, ela deixou ele. E nesse caso, nesse livro do Zair, o Zair é essa mulher, é a esposa dele e ele obcecar em cima dela. Depois eu procurei entender o que significa essa expressão. E eu achei o próprio Paulo Coelho explicando que o Zair é uma expressão islâmica do século XVI, que, em resumo, é da mitologia islâmica, né? Em resumo, é uma coisa que te toca, uma vez que ela te toca, ela muda a sua vida pra sempre, podendo te levar à santidade ou ao fracasso. Mas o Zair pode ser qualquer coisa. No caso do livro, é uma pessoa. Mas ela pode ser uma ideia, pode ser uma música, pode ser uma moeda, pode ser uma coluna. Enfim, o Zair pode ser qualquer coisa. E a minha ideia aqui é justamente essa. Pegar coisas que foram relevantes pra minha vida, seja ela uma música, um esporte, uma filosofia, uma ideia, uma frase de coach, sei lá. E trazer isso aqui pra vocês, da mesma forma que eu chego em alguns conteúdos pela internet, às vezes no Google, as pessoas conseguirem chegarem a mais conteúdos, a mais ideias, a coisas novas, através desse canal de comunicação aqui também. Beleza, galera? Então, em resumo, o Zair é isso. A ideia desse bate-papo que eu tenho aqui, de vez em quando, é trazer coisas relevantes pra mim e na expectativa que sejam relevantes pra vocês também. Perfeito? Agora eu virei um pouco essa curva falando da filosofia, falei aí dos estoicos, o pessoal pediu falar um pouco de Sócrates, né? Esse pessoal, uma raiz aí da Grécia Antiga. Eu vou trazer um pouquinho mais, é um assunto que eu tenho que estudar mais, pra não falar bosta. E, em breve, eu vou trazer aí também um pouquinho de Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí a gente vai surfando conteúdo que não falta. Falar um pouquinho de livros também. Então, galera, o vídeo é só um gano, mas a ideia do Zair é essa. Miguel Serico aqui, bem-vindo ao Zair. E a gente só tá começando. Valeu! E aí Amém.